Hoje, 2 de outubro de 2021, o Brasil democrático se levanta e se levanta para dizer fora Bolsonaro. Mas o fora Bolsonaro é fora um governo genocida que brincou com a vida do povo brasileiro na pandemia da Covid-19. Fora um governo que destruiu as políticas públicas brasileiras, que esvaziou toda a nossa política de proteção das nossas florestas, da nossa biodiversidade, do nosso meio ambiente. Fora para um governo que atacou a democracia, que atacou o Supremo Tribunal Federal, que ameaçou as liberdades e que ameaçou o povo brasileiro com ditadura jamais admitida pela democracia brasileira. Fora a fome de quase 20 milhões de pessoas no Brasil que voltaram para o mapa da fome. Fora o abandono da educação, o abandono das nossas economias locais. Fora a inflação de quase 10% que está corroendo os salários e a renda do povo brasileiro, em especial das famílias mais pobres. Hoje, nesse 2 de outubro de 2021, nós queremos abraçar o povo brasileiro, convocá-lo e convidá-lo a uma cruzada pela democracia, pelas liberdades, pela soberania nacional. E vamos dizer juntos, numa única voz, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro!